Normalmente, quando tem essas festividades, esse tumulto, nós consumidores tendemos a aceitar várias coisas que normalmente não aceitamos. Coisa que é muito comum nesse carnaval, em outras festividades, é a perda da comanda, aquele que serve para o consumidor anotá-la, o consumo, e ele querer cobrar depois do estabelecimento os valores absurdos disso. Por exemplo, consumir 100, ele vai cobrar 500 de multa. Isso é totalmente ilegal. Quem é responsável por fiscalizar a quantidade de consumo não é o consumidor, é o dono do estabelecimento e ele não pode implicar ao consumidor esse valor absurdo. Uma outra situação que está acontecendo muito nos restaurantes, aquela taxa de desperdício, ou seja, eu coloquei comida demais no prato, no self-serve, comida à vontade, e eu vou te cobrar 10% se você deixar a sobra no prato. Isso é totalmente ilegal. Consumidor não precisa pagar. Normalmente, os ônibus, a pessoa lá está agendada para 7, o ônibus vai sair às 11 da manhã, a pessoa tem que aceitar. Isso não pode. Ele tem direito a atraso de uma hora, ele escolher se ele quer continuar o destino, inclusive até devolução do valor da passagem. Assim acontece também no setor aéreo. Atraso de voo acima de 2 horas, a companhia já é obrigada a entregar um voucher para alimentação. Atraso superior a 4 horas, ela tem direito a hospedagem se o consumidor não estiver na residência que ele reside, no local que ele reside. E se ele tiver que voltar para casa dele, ele tem direito, inclusive, ao transporte de retorno para casa, ele tem direito a uma reacomodação em outro voo, inclusive de outra companhia aérea.